Fala aí rapaziada, sejam muito bem vindos ao meu canal. Vamos continuar com os nossos episódios. Eu não sei porque tá bugando. Ele tá dando aí seguidores, mas não tem ninguém me seguindo agora. Acho que bugou esse... Vamos ver lá o que que tá pegando. Olha, ó. Vai ficar flegando toda hora. Vamos ver se vai aparecer outro. Ah lá, ó. Tá toda hora flegando aí. Não sei se é um bug, se tem alguém realmente me seguindo. Depois eu tenho que ver no... No detalhe lá no painel. Ah lá, é outro. Quem que é agora? Thiago. Posso que seja alguém me seguindo? Ah, outro. Não sei porque tá assim. Renato Reis. Muito obrigado a todos vocês que estão me seguindo. Se não for um bug louco. Anderson Pimenta. Teodoro. Agora é um seguidor meu. Vamos ver se vai dar outro flag. Fica dando esse bug doido. Ah lá, ó. Daniel Correia. Obrigado pela inscrição. Tem mais. Mais alguém? Tem mais alguém? Mais alguém? Nuno Soares. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no Analytics. Ah, eu vou desativar o alerta. Sasco. Ai, gente. Que droga. Vê na hora que eu começar o meu vídeo? Alert. Vou trigalmente e dar um seguidor. Ah, eu vou deixar aí, gente. Parece que são seguidores mesmo. Não é um bug. Enfim, muito obrigado para quem está se inscrevendo aí no meu canal. Vamos continuar na nossa série. No nosso episódio. Estamos no ciclo 26 do nosso formigueiro sem gravidade. Vamos começar. Continuar o jogo. Bom. Deixa eu colocar o timer aqui, gente. Para eu não perder o tempo. Será que vai ficar toda hora assim? Não são pessoas que estão me seguindo agora. São pessoas que já me seguiram. Jair Souza Costa. Eu vou ter que entrar no... Estatística. Deixa eu ver. Ah, eu nem sei, na verdade, de onde é que vejo aqui. Essa estatística. Eu acredito que seja um bug isso aí. Um bug do alerta. Essas pessoas já me seguiram. E ele fica flegando. Vai dar de novo. Lana Alves. Agora é um seguidor. Bem, já carregou aí. Eu vou colocar o timer aqui. Para não perder o horário. Não passa no máximo 40 minutos. Mas... Porque se alguém entrar para o Avedica... Não precisa ficar perdendo tanto tempo. Assistindo uma hora. Uma hora e vinte de... De vídeo. Parece que parou o alert box. Parou mesmo. É... A gente parou aqui. Ontem a gente... A gente havia construído... Aqui, ó... O nosso hospital. Nós havíamos criado um sistema bem podrinho aqui de... De energia. Inclusive, esse sistema podrinho tinha acabado carvão. Que eu me lembre. Olha lá. A gente não tem mais carvão. É... Depois eu criei esse pedaço aqui. Eu criei tipo uma estufa aqui para... Para a gente cultivar esses... Rang árvore. Hum... O que mais que eu fiz depois? Eu esperei eles terminarem de... Eu esperei eles terminarem de construir o que ficou pendente. Vou subir mais um pouco aqui para cima. Estendi mais aqui, né? A base para cima. É... Isso aqui eu acho que já tem energia. Já tem. Isso que a gente já tinha criado. É... Provavelmente eu vou jogar tudo para esse lado aqui. Essas coisas. Deixar esse espaço aqui. Essa sala de comida eu vou jogar para cá. Não sei se vai dar certo. Mas acho que vai dar certo sim. É... Não. A sala eu posso deixar aqui. Porque eu deixo aqui já o... O lavatório, né? Vou ocupar espaço. De qualquer forma eles vão precisar se limpar. A minha pretensão hoje é correr atrás para ver aonde é que eu vou encontrar um... Olha que está dando a hora deles comerem. Onde é que eu vou encontrar um jazer? Eu preciso de um jazer. Ou de gás natural. Ou de gás hidrogênio. Ou de gás hidrogênio. Para gerar energia. Eu estou sem energia. Minha base está sem... Energia nenhuma. Está vendo? Não tem energia. Vai acabar a energia. Vai acabar a comida. Aqui eu preciso da... Olha lá. Já acabou a energia. Não tem carvão. Apesar que eu tenho uns... Eu tenho aqui uns... Alguns lugares que eu posso cavar. Onde eu posso encontrar carvão. É... Eu tenho carvão. Acho que isso aqui é carvão, né? Eu tenho carvão aqui. Mas é bem pouco. É bem pouquinho a quantidade. Não é muito. Eu tenho carvão aqui, ó. E é bem raliado. Está vendo? Eu preciso encontrar uma fonte de energia. Vamos esperar eles dormirem. Aí eu coloquei também uns itens de decor. Mas essas pontinhas não estão crescendo. Porque esse bioma ele é totalmente gelado. Olha como é gelado. Não. Que é oxigênio. Olha como esse bioma é gelado. E... Aqui que está esquentando um pouco agora. Por conta dessa máquina. Está começando a esquentar. Mas... Essas pontinhas estão com dificuldade de crescer. Porque elas precisam acho que de 10 de temperatura. E aqui está bem abaixo de 10. Está 6, ó. Mas daqui a pouco vai começar a esquentar tudo isso aí. Eu preciso... Ah! Eu criei o sistema também. De rotina. E eu coloquei... Eu dividi os trabalhos. Pode ver que tem gente trabalhando a noite. Eu coloquei esses que tem essa... A lua. Eles trabalham melhor. Eles são mais efetivos trabalhando a noite. E eu coloquei para eles... Esse turno para eles a noite. E o turno da manhã. Até que a pouco eles acordam. E esses daqui vão entrar na tarefa de banho. Como não tem o banheiro ainda. Eles não vão tomar o banho. Ó. Vão comer. E vai inverter. As tarefas vão... Vão... Se juntar aqui ó. Na hora que eles acordarem. Aí eles vão ficar... Esse período aqui. Trabalhando junto. Depois quem é da noite continua trabalhando. Quem é do dia vai entrar na tarefa do banho. Vai entrar na tarefa de intervalo. Depois vai dormir. E assim vai indo. É... Ontem também nós distribuímos as tarefas. Eu já... Olha como ela tá ó. Essa reação. Desse rosto. Desse meio que... Esticando os lábios. É porque tá frio ó. Tá frio ó. Tá vendo? Ó. Tá frio. Já me deu a escassez de comer. Eu preciso pensar rápido. Muito mais. Muito, muito rápido. Porque... A chance é que... Pra eles morrerem. É muito... Rápida. Eu vou ter um problema aqui com temperatura. Porque eles precisam... Acho que é de 5 de temperatura. De 10 também ó. Aqui deve tá... Tá menos 1. Aqui tá bem gelado. Eu tava pensando em tirar... Em desplantar esse daqui. Pra colocar umas bicicletinha. Bem. Eu vou fazer uma divisão aqui. De... Eu vou colocar aqui ó. É... Essa máquina. Como o bioma aqui tá bem gelado. Então eu vou colocar aqui ó. Umas baterias. Que vai ajudar a esquentar. Eu vou lançar... Pra cá. O pessoal do período da manhã. Tá comendo. Eles vão dormir. Eu vou descer aqui. E eu vou simplesmente... 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 Ligar. É... 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 Não sei se vai dar muito certo. Viu? Por conta do consumo. É... O carvão agora... Não é uma saída. Então... Eu vou ficar direto aqui. Na verdade nem é preciso da ponte. Mas ela já fez. Nem é precisar da ponte ali. Eu tava querendo dividir. Então eu vou desconstruir isso aqui. Eu acho que não tem problema. Eu não sei se vai ser uma boa ideia. O pessoal da noite tá dormindo agora. Eu acho que eu vou espalhar aqui ó. Baterias. Aí pulo uma, pulo uma, pulo uma. Eu vou espalhar aqui essas baterias. Eu sempre faço as coisas. Só assim mesmo. Eu faço as coisas. Aí eu destruo o que eu fiz. E... Aqui ó. Vai ser destruído. Destrói. Tá com escassez. Tá bom. Já entendi. Eu já entendi a escassez da comida. Desconstrói. Cancela essa criação aqui. É... Energia. Tem que correr atrás rápido hein. Desconstrói. Desconstrói tudo isso aqui. Eu quero isso pra agora. Pra já. Aqui também. Os pedaços aqui. Os pedaços passando aqui. Não tenho raiva desses alerta. Podia avisar uma vez e esperar né. Eu já entendi cara. Tá com escassez de comida. Aí o que eu vou fazer ó. Eu vou ligar todas essas baterias. 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 E o que vai acontecer. Eu vou desconstruir também isso aqui. Mas é pra desconstruir. Agora. Cancela aqui. Cancela aqui. Energia. Olha só. Tanto de coisa passando aqui. Vamos desconstruir tudo isso aqui. Vamos colocar mais duas rodinhas aqui. Que pra carregar todas aquelas baterias ali. Precisa de... Esforço físico. E essas danadinhas aqui. Elas vão ajudar. Até eu encontrar. Carvão só foi uma saída mesmo. Uma alternativa. Eu sabia que ia acabar rápido. Porque eu recurso nesse modo aqui a pouco. Não tenho assim um... Um lugar assim onde tem bastante. Igual aqui ó. Tem bastante minério de ferro. Tem bastante ferrugem. É... Aqui acho que é minério de alumínio. Tem bastante. E o carvão aqui não é assim. Tem bastante alva que é legal. Ele tá carregando. Já vai alimentar as baterias. Não, 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 não. Cancela. Cancela. Aqui tá construído. Pode ser destruído. Em questão energia. Nós vamos destruir também toda essa viação aí. Aqui ó. A prioridade nova. Pode desconstruir isso aí. Aqui. Isso aqui. Eu desabilito. Porque vai ficar gastando energia aí. E eu não tô gastando energia agora disponível pra isso. Não. Prioridade. 9 em tudo isso aqui. Tá. Uma prioridade mesmo. 9 em tudo isso aqui. Ah, vai outra lá ajudar. Me vai desabilitar aqui. Vou parar de consumir essa... Essa energia. Enquanto isso eu... Ah, eu fiz algumas pesquisas também ontem pra adiantar. Mas... Era legal se viesse agora uma... A duplicadora liberasse um duplicante. Pois é que acho que ela vai liberar. Se viesse comida. Porque a gente tá precisando de comida. Aqui vai dar uma ajudada na temperatura. Isso aqui vai começar a esquentar um pouquinho. Mas como o bioma é frio. Vai ficar equilibrado. Deixa eu só ver aqui... É... Eu só preciso ver aqui a semente. 1744... Pera aí. Pera, pera, pera... Pera, 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 pera... Deixa eu só pesquisar aqui a semente. Dezessete... Quatro... Dezessete... Quatro... Quatro... Sete... Meia... Sete... Oito... Nove... Três... Hum... Tá. Isso aqui também eu vou desabilitar. Apesar que não tem nada aqui. Pra fazer na fila. Hum... Trango fruto. Lama frita. Vamos fazer uma lama frita aqui. Oxi. Vai. Sem massagem. Preciso de pelo menos uns dois. Oxi. Por que que você tá ocioso? Oxi. Vai coisa aqui, ó. Ah, eu vou te falar, viu? Esse boneco tá folgado. Dados... Não, né? Dados, não. Escanso de comida. Por que que esse danado aqui tá ocioso? Força melhorada. Limpar. Você. Pesquisa avançada. Tem alguém fazendo pesquisa aqui que eu coloquei? Ah, tinha você, né? Tá. E eu vou colocar você agora. Você vai ser o meu cientista. Eu vou até botar o chapeuzinho nele. E quem tava fazendo não vai fazer mais. Você vai ser o meu... Aqui. Tá. Então eu vou vir aqui no painel de... Eu vou colocar o chapeuzinho, ó. O outro também eu vou colocar. Vamos na prioridade. É... Você é o que vai... Limpar. Não. É esse aqui que limpa. Você vai limpar e você vai... Armazenar. Você vai somente pesquisar. Quem tava pra pesquisa aqui... Vai ficar de fora. É... O Hugo, a prioridade dele... A prioridade do Hugo é a agricultura. Mas eu posso colocar ele pra... Nesse momento, operar. Também. Você, a sua maior prioridade é operar. Você a cuidar dos médicos. Você acabar. Você pesquisar. E você limpar. Posso colocar você também. Eu vou operar. Tô sem aqui, ó. Fazer o oxigênio. Tá bem sujo aqui. Olha só. Tá bem poluído mesmo. Bem ruim deles trabalhar aqui nesse ambiente. É... Deixa eu ver o que que tem na aplicadora. Nossa. Que merda. Veio alga. Vestir trágico. Cozinhar. Cozinhar. Eu vou pegar alga. Pegar mais um boneco não. Tô sem comida. Pegar mais um. Já era. Cabaca, colônia. Não seito. Eu vou amar. Hum, deixa eu dar uma olhada aqui. No mapa. Deixa eu ver. Hertz. World Map. Eu sei que para aqui para baixo, eu sei que tem, mas eu estou fazendo um jogo aqui nada a ver, acho que é aqui, ó. Eu precisava fazer que eles chegassem aqui. Deixa eu cavar aqui, vai. Prioridade, 9. Construção dessa escada. Espera aí gente, eu fiz uma caca aqui, até abriu o jogo nada a ver. Bem, ali prioridade 9. Eu tenho que cavar. Não. Eu tenho que pegar alguma coisa. Semente. Eu tenho que cavar mesmo. Tem uns nabo ali. Eu acho que está aqui, ó, o gás natural. Eu suponho que o gás natural esteja aqui. Suponho que esteja. O que é isso aqui? Pinha. É, nas prioridades aqui, eu esqueci de colocar suporte à vida. Uma prioridade alta para todos fazerem. Porque pode ver que eles vão estão alimentando aqui, ó. Está guardando a alga. Por isso que eu não estou gerando oxigênio. Esse carinha aqui que está operando. Olha lá, agora eu estou gerando oxigênio ali. Vou entregar mais alga. Eu fiz algumas pesquisas já também. Ontem eu dei uma adiantada. Agora eu estou na pesquisa. Cadê? É a pesquisa da comida aqui, ó. Comida refrigerada e tal. Mas ontem eu adiantei, ó. Fiz esta. Comecei a fazer esta daqui. Quando terminou. Fiz esta, dou a decoração. Só preciso dar uma prioridade aqui. Nove. Para o nosso cientista não perder o foco. O nosso cientista não pode perder o foco do negócio. Eu tenho uma pontinha aqui. É a ortiga, mas a ortiga não. A ortiga não está vingando. Por causa da temperatura. Ah, esta aqui menos ainda. Ela vai suportar. É 20 graus. Não cancela. O mínimo é 20 graus. Vai ficar toda hora marcando a escassez de comida. Mas tempos bons virão a nossa colônia. Eu já tenho aqui. Eu já tenho aqui o trem da agricultura. Eu tenho a comida, que eu posso agora armazenar ela num refrigerador. Vou ter o problema de estragar essa comida. Vamos jogar uma energia aqui. Eu não sei se eu tenho madeira. Não sei se eu tenho que tirar de óculos. Veio como está aumentando a nossa capacidade de baterias. Está aumentando o nosso trabalho aqui. Mecânico. Nos nossos bonecos. Se por enquanto está dando super certo. Por enquanto está dando super hiper. Certo. Aqui está sem oxigênio. Eu posso colocar aqui. Deixa eu desconstruir isso aqui. Desconstruir. Desconstruir isso aqui. É, eles não vão parar até as cargas chegarem no máximo. Como eu tenho consumo ainda, então vai demorar um pouquinho. A gente está parando por conta do oxigênio. Está bem sujo. Olha só. Só de óxido de carbono. Essa nossa máquina aqui girou bastante. A máquina que estava aqui. Ela girou bastante de óxido de carbono. A gente está usando o banheiro. Eu quero chegar aqui, gente. Mas está difícil por conta da nossa energia. Você. Você. É... Que cava. Cadê? Essa nossa mocinha aqui que cava. Não vai operar. E nem a nossa mocinha que constrói. Não vai operar. Não vai operar. Estão em intervalo. Estão indo comer na árvore. Estão indo comer na árvore. Eu tenho bastante dessa planta, mas ela deu escassez de novo Mas, copiar a configuração, colar nas outras, mas o ambiente aqui não está legal Não está bom Está nesta direção aqui Eu tenho, apesar que é um pouco mais ali em cima Aqui, mais perto da duplicadora, aqui onde eu tenho Bem aqui, nessa parte Eu vou cavar Deixa só eu pegar um lugar estratégico Que não tem problema de buraco Acho que eu vou cavar aqui Desconstrói Prioridade da escavação, 9 Aí eu pedi que quem Quem cavasse parasse de operar E quem construísse parasse de operar Porque aí a base não ia andar Esse carinha aqui, o trabalho dele não é tão importante É importante não é É a limpeza e tal Mas pode ficar para depois Está cavando Eu acredito que Aqui tem Dois Jeisers De De caso natural Para isso Para isso Eu já tenho que vir aqui E ir preparando a pesquisa Eles desconstruíram? Ali desconstruiu E aqui? Por que não? Vai gente Desconstrói aqui Desconstrói, desconstrói Vou colocar aqui Base É preciso da pesquisa Que tenha o gás natural Máquina Cadê? A parte de energia Energia Aqui eu tenho do gás natural Esse eu quero que tenha Essa aqui Hidrogênio Ah, está indo Está cavando Cadê? 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 Esse negócio de hidrogênio Cadê? Pelos meus cálculos Eles estão Depois dessa Tem germe aí De limo? Eu nem preci atenção nisso Não tem limo aqui Bom que ela Ela vai embora Na escavação Está gelada, é claro Aqui está a menos 8 graus Está muito gelado Vamos continuar a escavar Vamos explorar até Lá no final Mas o meu medo é aqui ó Eu acho que ele consegue subir dos bloquinhos Eu não vou cavar aqui não Vou cavar aqui não Porque vai que descongela aqui E eu acho que está aqui ó gente Eu preciso dar para colocar mais um pontinho aqui na escavação para ela poder cavar esse absalito Aqui um Aqui outro Olha, olha Encontramos Esses daqui ó Onde tem esses Neutrônios Aqui ó Aqui tem dois Veja Encontramos uma fonte de energia Deixa eu só Viro aqui Cadê? Deixa eu ver se eu consigo A habilidade Para minha Mestre em escavação Não consigo Aí ela vai conseguir cavar aquela parte lá ó Tá vendo? Ela já até sumiu Ela está indo para lá Vamos acompanhá-la Ela está indo lá pegar o seu novo chapéu O seu novo trabalho E lá vai ela descendo Vai dar um saltinho ali Vai passar pelas carinhas Trabalhando Vai receber um novo chapéu da sua nova profissão Que é a escavação dura Ah, não pegou? Não pegou Não mudou o chapéu Ué Ai, eu não dei para ela o chapéu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ela vai colocar agora Na verdade ela pegou Só que ela não colocou Está toda feliz Mas Porque tem um novo trabalho Ela está voltando As suas tarefas Está subindo É... Nós já encontramos aqui Fontes de energia Eu já vou até aproveitar Eu vou começar a subir essa base aqui ó Que eu vou fazer essa parte de energia Vou jogar tudo para esse lado aqui Eu vou deixar lá É... É... Eu vou deixar lá... Na na na... Eu vou deixar lá... as baterias todas estão carregadas, acho que não tem problema de eu ativar isso aqui não vamos ver como vai funcionar o nosso consumo aqui as outras partes precisam de oxigênio vamos ver a nossa parte de ventilação vai subir uns arzinho ainda, meio sujo, poluído aqui eu não tenho filtro, mas pelo menos vai circular esse ar aí eu acredito que o nosso outro sistema de energia aqui é mais frio, mas aqui é mais quente, ta vendo? essa parte aqui é mais quente aqui esta, esta aqui esta a 16 graus aqui esta 14, 19 tem mais algum lugar aqui para ver se é mais frio aqui é trim, menos 30 gal menos 32 mas a minha parte da colônia eu quero deixar bem isolada depois eu vou colocar blocos aqui ó, isolantes para isolar a temperatura eu não quero que essa parte esquenta deixa inclusive até cancelar isso aqui, não vou fazer isso agora não é, essa alerta vai ficar enchendo no saco agora é, eu já encontrei por que você não viu cavar aqui? ah é lógico que eu não vou abrir aqui agora por conta do armazenamento desse gás hidrogênio que vai sair daqui aqui são geradores de hidrogênio, são dois tem um aqui e um aqui ó vou fechar uma sala aqui o ar aqui é menos dois grão era bom que eu tivesse a pesquisa da escotilha depois eu vou cavar toda essa parte aqui com o robô mas por enquanto deixa assim aqui também ó, vou deixar assim por enquanto, depois o robô eu boto o robô aí e o robô não empatou acelerar essa parte da dormida vamos ver como que tá a nossa ventilação muito bom tô com uma média de sete, oito de comida, não tá caindo tanto ainda tem uns ainda tem uns nabo aí ó, aparecendo eles não construíram a geladeira ainda deixa eu só cancelar essas isso aqui eu quero isolar aqui, eu quero colocar isolante aqui pra não misturar as temperaturas pode ver que aqui tá bem frio e aqui não tá deixa a gente ver aqui ó, tá vendo ó aqui tá menos 21 graus aqui tá 0, as chances do ar quisquentar é muito fácil é... pesquisa né Tá quase terminando E aqui eu falei do isolante E ela tá por aqui Essa aqui, ó Preciso desse bloco isolante Essa é minha próxima Essa daí Vai ficar toda hora da escassez de comida Vamos, gente, constrói a geladeira aí, meu Oxi É isso Colocar tudo aqui, né Comestível, medicamento Vamos botar tudo aí Colocar só comestível Eu vou destruir isso aqui Já deu Já deu Já deu 40 minutos Bem, nesse episódio, então, nós já encontramos uma fonte de energia Que é os nossos Aqui, ó Eu acredito que seja o hidrogênio Que tá aqui Pode ver que se eu pedir pra ele escavar aqui, ó Não vai cavar Eles não cavam isso aqui, ó Escavação inacessível, mas Vou falar que falta habilidade, mas é porque ele não cava mesmo Ele não consegue cavar esse Esse Absalito Absalito, não Neutrônio Neutrônio, neutrônio Absalito é esse aqui O neutrônio eles não conseguem cavar Então, já encontramos Tem um embaixo, um em cima Olha só Tem aqui embaixo Aqui em cima Ó Tá vendo? Parece até em roxo Porque eles não cavam isso aí E o nosso Nossa fonte de energia Tá exatamente aí Escondido Eu não revelei ainda Porque se eu revelar O geyser Ele vai começar a expelir o gás hidrogênio E vai se espalhar por tudo Como ele é mais leve Ele vai subir E vai ficar armazenado aqui Nessa escada Nos buracos E que ele encontrar Ele vai entrar Aqui, ó Aqui Mas que eu não abri ainda Porque eu vou precisar fazer Eu acho que já terminou, né? Não, ainda não Eu vou precisar fazer essa pesquisa aqui É De armazenagem Cadê? Ele já tá terminando de fazer a da energia ali Essa aqui Eu vou ter que fazer a de armazenagem De gás Que é Cadê? Essa aqui é do líquido E a do gás Aqui é a bomba de gás E cadê? A armazenagem do gás Tem escotilha Essa aqui é a armazenagem de líquido E tem a do gás Deve estar na minha cara Tô cego Não tô vendo Não, não, não Aqui Achei Reservatório de gás Eu vou ter que fazer essa pesquisa aqui Pra armazenar o gás que tá lá dentro É... Tem que fazer os... Os... A pesquisa de automação Pra eu não perder Nenhum gás E nenhuma energia Depois que eu começar a utilizar essa energia aqui Mas aí vai ficar pro próximo episódio Esse aqui vai ficando por aqui Um abraço Até a próxima Ah, antes de terminar Vamos ver o que fez Vamos ver Escolher O modelo Vê semente Operador Força Construir Aquicultura Suprir Decorar Acho que eu vou pegar esse aqui, hein Não faz tarefa de escavar Tá precisando de mais um operador Acho que eu vou pegar ele É, eu vou pegar ele Porque se eu deixar Eu já deixei uma outra vez Pra decidir depois Mas não venho mesmo Aí só desligar o... Se eu desligar e não salvar Vai mudar Ele não tem nenhum atributo negativo Esse aqui é sangue ruim Coruja da noite Limpar Construir Agricultura Ganho bônus e atributos Pela noite Será legal Mas eu vou pegar ele Operador E... E ele chegou E eu tô finalizando Até a próxima Tchau Fui Já chegou o trabalho E aí pra... Na playlist Tem a playlist de todas Desde o início Dessa base Dessa colônia Tchau Fui Tchau 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 Tchau